Música Prepare-se para a manteiga direita a 800 metros em direção a 7 na cruz. Música Prepare-se para a manteiga direita a 300 metros em direção a 7 na cruz. Música A 100 metros, mantenha a direita em direção a 7 na cruz. Música Prepare-se para a manteiga direita a 210 metros em direção a 7 na cruz. Música A 100 metros, mantenha a direita em direção a 7 na cruz. Música 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 Música